E aí Adoradoras Youtube, estamos de volta para mais um vídeo aqui de PES 2018 Sim, vídeo Esse fim de semana é feriadão né, eu tô de folga então eu vou viajar Eu estou viajando né, nesse momento que o vídeo tá rolando Então não vai ter como fazer live Eu gravei um videozinho No padrão né, que a gente faz aqui no canal, fazia no canal né, 3 partidas por vídeo Primeiro aqui contra o Fluminense, em casa, pelo Brasileirão, então vamos lá Desculpa galera, eu tô jogando com o time reserva porque A próxima partida é na Libertadores, clássico com Cruzeiro né Então vamos lá A gente tá jogando em casa, vai sair a bola com a gente Então vamos lá, rola a bola, começa a primeira etapa O time todo reformulado né, que a galera ajudou aí a contratar Bola pra Trelles, invadiu na mão do goleiro Falta? Pênalti? O que aconteceu? Foi pênalti? Ah não, foi fora da área, foi falta Achei que tinha sido pênalti Lucas Paquetá na bola, é o melhor? É o melhor Tem o Reinaldo ali, mas Paquetá é o melhor 77 Então vamos lá com ele ali então Bateu na barreira Rebote ainda do São Paulo Reinaldo tocou pra Vinícius Júnior Levantou na área, Trelles de cabeça Fraquinho, fraquinho, fraquinho Vinícius Júnior, São Paulo tenta arrancar Lucas Paquetá Pra Trelles, bom passe Olha a chegada do Tricolor Rolou pra Thais, conseguiu ganhar Trelles jogou pra Thais de novo Eu vou Paquetá É rede Tá lá Lucas Paquetá, o São Paulo abriu placar O Trelles tentou uma O zagueiro tentou sair jogando Chutou um vento, né Porque o Trelles meteu a pernona na frente 1x0 Vamos nesse tempo, vai acabar o primeiro tempo São Paulo corta com o Anderson Martins E a final de primeira etapa 1x0 São Paulo Estamos bem Fluminense não chegou direito São Paulo foi superior E vamos vencendo 1x0 Agora pra segunda etapa A saída do Fluminense Rola a bola Caio Fluminense tenta vir pela esquerda Sobrou com o Luquinhas Perde e ganha no meio Fluminense volta com a bola São Paulo toma Mas perde de novo Olha o Fluminense chegando pelo meio Bom passe Luquinhas Pra Douglas Olha a chance E pra fora Trelles Levantou pra Valdívia Ganhou a dividida O zagueirão cochilou Rolou pra trás Vinicius Júnior na trave Sobrou o Paquetá Em cima da marcação De novo Ele Escanteio São Paulo pressionando Escanteio tricolor Reinaldo na bola Trás de cabeça Sobrou com o Valdívia É rede Tá lá garoto Valdívia no rebote São Paulo 2x0 E vai acabar a partida Já tá no finalzinho ali Petrus corta 2 minutos de acréscimo Vai ser o último lance da partida É bater o lateral aqui E administrar Calanzas Prajados Só no meio Levantou Remedio Dominou Chutou pra fora E é fim de partida Vitória tricolor 2x0 Bom resultado Ótimo Resultado Ótimo Vencemos e vencemos bem 2x0 tricolor Paquetá Melhor em campo E vamos pra próxima partida Vai contra o Cruzeiro Na Libertadores Como eu havia falado pra vocês Vamos jogar em casa Tá a escalação do tricolor Time titular completo Tá aí o Calera Esperança de gol tricolor na Libertad Esse é o Cruzeiro Vem só com um atacante Só com o Sasal lá Enfiado no meio Congestionando o meio campo ali Com 5 jogadores praticamente Isso ainda vai ser nossa Então rola a bola Começa a primeira etapa Rafinha Rolou pra trás Romero Cruzeiro vem trocando passes No meio Bola esticada Pra Sassá Serbendo a marcação Nossa Quase Caleri Com Everton Último lance do primeiro tempo Conseguiu passar pela marcação Levou Dividiu Ganhou Rolou pra trás Caleri bateu Defendeu o goleiro Descantei pro São Paulo Hernanes na bola Levantou Bola vem muito aberta Sobrou Diego Barbosa Passou perto hein Mas é fim de primeira etapa Zero a zero Tricolor E Cruzeiro Deixa eu botar igual Aparelho Cruzeiro teve sua chance São Paulo também E bora pra segunda etapa Não vou mexer Vamos assim mesmo Serbendo o Cruzeiro Rola a bola Caleri Esticou pra Everton Me firmei nas costas O passe Voltou com Diego Barbosa Carregou pro fundo Cruzou Descantei Hernanes Hernanes na bola Jogo na área Veio aberta Everton de cabeça É rede A bola passou mano Como assim Foi morta O importante é a bola da rede Everton Pequenino de cabeça Subiu sozinho também né São Paulo 1 a 0 Vamos que vamos Galera Soltou na direita Pra Dada Vineres Tem liberdade Arrancou Ninguém marca Ele vai levando Vai levando Cruzamento Everton de cabeça De novo É rede Everton De novo ele De novo de cabeça Pequeno gigante Everton Caramba Dois gols de cabeça De novo sozinho Marcação do Cruzeiro Tá ajudando nós Duas jogadas aéreas E dois gols Bora lá Rafael Sobs Pra Ariel Cabral Rolou pra trás Ezequiel Devolveu Bom passe Boa chegada Tem liberdade Prendeu Saiu da marcação Arboleia Da B no corte Dividiu Ganhou Tocou errado Cruzeiro recupera Na área perigosa Judivan Bateu Quase Vai acabar a partida São Paulo vai vencendo Abrindo uma boa vantagem Dois gols Tá lá fim de jogo 2 a 0 São Paulo Tem vantagem agora Pra jogar em Minas Pode empatar e perder De um gol de diferença Aqui tá classificado Abrimos bem a nossa série Dos resultados River ganhou do Boca River Universidade Concepción e LDU empataram E Sport Boys ganhou do Universitário De 3 a 0 E bora pra última partida do vídeo Contra o Vitória Em casa de novo 3 partidas no Morumbi Se bem que na última live A gente jogou os 3 clássicos Fora de casa Então Faz sentido É justo De novo Fim com o time em reserva Porque na outra partida É o Cruzeiro de novo Então 20 poucos titulares Coloca o time em reserva Coloquei bastante Garotada da base Vocês vão ver Ao longo da partida A saída vai ser nossa Rola a bola Tá aí o Bruno Alves O Araruna O Adair Militão Tem aqui o Paulinho Boia Tocou pra Paquetá Esticou com o Brenner Tem o Kaique lá na esquerda Jogou nele Dominou Bateu O goleiro defendeu Rebote do São Paulo Paulinho Por cima do gol Paulinho Esticou pra Brenner O passeio não foi bom Vitória sai jogando Felipe solto Perdeu pro Araruna São Paulo recupera Quase recupera Agora sim Cuchilou o zagueirão Bola pra Kaique Não tem impedimento Bateu É rede E que belo gol No Kaique Ó Brenner apertou na marcação Ganhou Tocou na medida Kaique dominou Bateu de esquerda Lindo gol São Paulo 1x0 Bora lá Thiago Esticou na frente Bola pra Paulinho Bom levantamento Brenner dominou Bateu de longe Sobrou 6x6 canteiro Jornal Tavares na bola Levantou Pra fora Paquetá Esticou Com Brenner Pra Paulinho Soltou com o Kaique De novo Olha a chegada Do tricolor Chutou Defendeu o goleiro Paquetá pegou a sobra Tocou pra Brenner Ganhou da marcação Lindo gol É rede Tava garoto 2x0 São Paulo Gol de Brenner Ó Gol de centroavante Mesmo Se livrou na marcação Deu um bico na bola Certeiro 2x0 Tricolor Tudo isso no primeiro tempo Hein Paulinho Tentou esticar de novo Pra Brenner Vai chegar Vai chegar Não A zaga corta E vai acabar o primeiro tempo Tá lá De primeira etapa São Paulo 2x0 Molecada da base De Cotia Tá jogando muito Dando conta do recado 2x0 Tricolor E bora pra segunda etapa Né Não vamos mexer não Isso aí deve ser do Vitória Rola a bola Vitória Tá jogando Aqui pela direita Bola com o Reiner Deixou o Júnior Travazes Pra trás Boa tabelinha Tem liberdade O Reiner Levantou Cabeçada Thiago Lucas Fernandes Esticou pra Kaique Ganhou na marcação Brenner Rolou pra Paquetá Bateu Fraquinho Foi travado Vitória Sai jogando Bruno Bispo Esticou bem na frente Tavares corta Rebote do Vitória Ramon Com Lucas Marques Abriu na direita Bom passe Cruzamento De novo Olha a chance Pra fora André Lima Esticou na esquerda Neilton Vitória Tá chegando bem por cima Outro cruzamento Outra ganha Nossa De novo Por cima Júnior Com Ramon Devolveu pra ele Outro cruzamento Ganhou de novo Thiago Lucas Fernandes Vai acabar São Paulo vai vencer Bola na esquerda Foi curta Vai cruzar o meio campo E acabar Quer ver? Tá lá Vitória Tricolor 2x0 2x0 Nice Molecada da base Dando conta Brenner Melhor em campo Fez um gol 8x30 Nota Caramba Aí sim Então esses são os resultados Da 26ª rodada A gente tá acabando quase aqui O campeonato brasileiro Vamos dar uma olhadinha na tabela A gente tá ali na segunda posição Com o mesmo número de pontos que o Palmeiras 50 pontos Parelho o campeonato São Paulo Inter e Palmeiras Brigando Ponta a ponta ali Então é isso galera A gente ficou por aqui Espero que tenham curtido o vídeo de hoje Deixem seu like aí Compartilhem Comentem Deixem o feedback de vocês Que é muito importante Pra gente continuar aqui Beleza? Cuide-se bem Forte abraço E até a próxima Fui!